Na hora da instalação do piso ou revestimento, é super importante você fazer a paginação, você analisar os lotes de piso de porcelanato ou de cerâmica, saber se não tem uma peça com um defeito. Geralmente, quando é bold, tem uma diferencinha. Então, você estar selecionando as peças para a hora da instalação, para não haver imprevistos na hora da instalação, é crucial. O que eu vou mostrar agora é algo super comum, mas que pode ser evitado se você ficar atento, se você não acelerar muito, se você observar a seta, os indicativos que vêm atrás das peças. Às vezes, só a seta não é suficiente, então você tem que fazer a paginação, analisar as diferenças que existem entre as peças e ir programando. Eu vou mostrar aqui para vocês. Passa para o outro lado, para não focar a sombra. Esse piso é um piso bold, é um piso cerâmico, não é porcelanato, por isso a junta é um pouco, mais ou menos, 5 milímetros. E a gente pode observar que essas duas peças, o desenho está totalmente para a esquerda. As demais, podemos observar que o desenho vai para a direita. Essas placas aqui, todas elas, vão no sentido diagonal para a direita. Já chegando aqui, próximo, nós temos duas peças ao contrário. Duas peças ao contrário. E desse lado, podemos observar mais outra, a terceira peça aqui. Então, no caso, são três peças que estão investidas e bem num ponto crucial, que é no encontro aqui das portas. Essa residência ainda não tem o acabamento de pintura e ainda vai ser feito o acabamento de pintura. Tem peças reservas. É super importante que você considere também uma margem para uma necessidade de troca. Nesse caso aqui, é possível fazer a substituição dessas três peças. Essa peça aqui. E até a junta facilita, dá para trocar facilmente. Então, assim, pode parecer algo inocente, algo, com certeza foi um momento de distração, né? Mas é fundamental que você evite esse tipo de distração, selecionando as peças e deixando as peças ali, todas numa posição que favoreça a aplicação. Beleza? Aqui vai ser fácil de substituir. Não foi a gente que aplicou esse piso aqui, né? Foi terceirizado. O piso está ótimo, né? O profissional está de parabéns. Infelizmente, houve essa distração. E eu estou compartilhando exatamente para que, como eu compartilho o meu dia a dia, com o objetivo de facilitar o seu dia a dia, que você fique mais atento, né? Para evitar esse tipo de situação. Não é bom a gente ter que substituir uma peça que já foi aplicada, né? É muito complexo, é chato, eu não gosto. E por isso que estou compartilhando, beleza? Leone Soares, compartilhando o meu dia a dia com o objetivo de facilitar o seu dia a dia. Se já aconteceu com você essa situação, comenta aqui. Se você é da área, comenta aqui. Se você é um cliente e também já passou por essa situação, comenta aqui, beleza? Envia perguntas. Tchau, tchau.